Maybe you should try some therapy, maybe you should lose a couple homeboys, give up on the home, go and look at me Cause I need you to understand, now when you think of late nights for me, there in your bedroom Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo que vocês me pedem muito lá no Instagram e aqui no YouTube também Que é o vídeo de maquiando pele negra, gente Eu já trouxe um vídeo uma vez com a mesma modelo, só que eu trouxe ela de novo aqui pra vocês Porque ela é a única pessoa que eu conheço que tem a pele bem escura, sabe? E que dá pra desenvolver uma coisa assim bem legal mesmo Eu espero muito que vocês gostem, eu particularmente gosto muito de pele negra, eu amo maquiar É o tipo de pele que eu mais gosto de maquiar, eu acho maravilhoso E eu acho que ainda falta muita informação sobre esse tipo de pele aqui no YouTube, no Instagram Então eu decidi trazer aí um vídeo bem legal Então é isso gente, eu espero muito que vocês gostem Se você gostou do vídeo já clica no gostei aqui pra mim E se inscreve no canal também pro nosso canal crescer cada vez mais Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários Também não esquece de me deixar aqui nos comentários o que você achou do vídeo Pra que eu possa ter esse retorno de vocês Tá certo? Um beijo e vamos pro vídeo Então vamos lá gente, comecei limpando a pele dela com o tônico da Daisy Peroso E depois eu fui hidratando com o serum também da linha Basics A pele dela era mais seca, então eu hidratei bastante mesmo E desculpa gente, o ângulo se não ficou muito bom Vocês me contem aqui nos comentários se vocês preferem a modelo sentada ou deitada Eu achei que assim ficou mais confortável pra ela Mas eu também quero saber o que vocês acham aqui pra gravar Se vocês acham melhor assim ou ela sentada, tá? Mas depois durante o vídeo eu fui arrumando bem o ângulo E aí eu hidratei bem a pele dela, hidratei bem ali embaixo dos olhos Porque como a pele dela é mais seca, pra não craquelar corretivo, essas coisas né gente Isso aí é bem básico, toda maquiagem a gente sempre tem que fazer Depois eu vim com o Lágrima de Unicórnio, hidratei um pouquinho mais Coloquei umas gotinhas ali e na zona T, na testa ali onde era mais seco Eu dei uma reforçada na hidratação Usei essa paletinha escura da Max Love, esse tom de laranja É um laranja bem escuro e eu comecei a aplicar, gente Na zona que eu acho que é mais acinzentada A pele negra tem disso Se vocês repararem é porque a luz tá muito forte Mas depois eu dou uma diminuída pra vocês verem Perto da testa, ali na olheira, no bigodinho É mais cinza, é tipo, é mais escuro Então eu venho com esse tomzinho pra neutralizar Ele não é pra corrigir, pra nada Ele é pra neutralizar, pra pegar aquele tom mais frio, mais acinzentado E deixar ele mais quente Pra na hora que eu aplicar a base, ficar tudo mais homogêneo Então a base fica, acho que ela senta melhor na pele, sabe? Então em pele negra eu sempre faço isso Tipo, sempre, porque dá muita diferença E aí eu apliquei aonde eu achava que era mais acinzentado Pra não dar diferença na hora que eu aplicar a base Porque às vezes no centro do rosto fica o tom certo E aí mais perto da testa começa a ficar acinzentado Então eu sempre espalho bem E aí de base, gente Eu usei a Studio Fix na cor NC55 Lógico que eu já tinha testado, né? Na pele, é que eu não mostrei no vídeo Mas eu não fui, tipo, colocando Eu fui testando mesmo Fui vendo o tom Essa base, ela tem um fundo bem quente Ela é NC, então ela é bem amarelada Evitem usar base com fundo muito acinzentado Pra pele negra Porque geralmente não dá certo Eu não sei que o tom da pele da pessoa seja frio Mas é meio difícil você encontrar Assim, eu pelo menos nunca maquiei Sempre maquiei negra do subtom mais quente E você tem que ver direitinho Esperar a base secar Ver se o subtom da pessoa não é mais avermelhado Mas sempre procurar uma base mais quente Pra pele negra, tá? Eu gosto muito dessa da MAC E às vezes até a NW55 Também é boa Dependendo do subtom de pele, né? Mas eu gosto muito E essa base deu bem certinha Porque a luz tá bem clara, assim Então talvez vocês não consigam ver direitinho Mas depois que eu diminuo a luz Dá pra ver bem Pra iluminar, eu misturei o corretivo cacau Com o caramelo da MAC E aí fui aplicando ali embaixo dos olhos E iluminando todo o rosto, né? Na verdade Não precisava de muita correção Porque a pele dela é maravilhosa Mas eu fiz mais só pra iluminar mesmo E aí dei batidinhas com a esponjinha da Michelle Palma E aí fui dando todo o acabamento mesmo E aí com o corretivo mais escuro da paletinha Da Max Love Eu fui fazendo os contornos Infelizmente, gente Essa parte eu não sei o que aconteceu Eu perdi do vídeo na hora de editar Eu não sei, simplesmente sumiu E aí eu peguei Selei o rosto dela Assim, não selei muito Porque a pele dela era bem seca Então se eu selasse muito Ia ficar muito seco, assim Com o pó 06 da Vult E embaixo dos olhos Eu selei com o pó translúcido amarelado Da Mais Vaidosa E depois eu apliquei um tonzinho médio Da paleta grande de pó da Ruby Rose Pra não ficar muito amarelo Nem muito branco embaixo dos olhos E usei o iluminador da Inglot Mas vocês podem usar qualquer iluminador mais douradinho Que fica maravilhoso Nos olhos eu usei A misturinha do caramelo Com o cacau Pra fazer de primer de sombra, né E apliquei com uma mini esponjinha mesmo E aí com o pó translúcido da Mais Vaidosa Eu fui selando o cantinho interno E o cantinho externo Isso ajuda muito na hora de esfumar Porque não fica muito grudenta a pálpebra E, nossa, ajuda muito Depois eu vim com esse tonzinho De verde cintilante Da paletinha da Jaclyn Hill E o pincel 136 Da Dye Makeup E fui esfumando, gente Por todo o côncavo Não tem segredo É uma sombra cintilante Ela é fácil de esfumar Então É bem fácil esse passo E aí eu fui dando batidinhas E deixando esse olho bem arredondado Essa técnica Como é o Cutilus Eu queria bem arredondadinho Depois eu vim com esse tonzinho De verde bem escuro Um verde musgo E o pincel M110 Da Michelle Palma E fui esfumando Abaixo Dessa sombra cintilante Eu tenho que deixar Essa sombra bem escura Então vocês vão perceber Que eu capricho mesmo Eu coloco bastante sombra Por causa do Cut Pra ele aparecer depois Dar um contraste bem legal Se você não tem uma sombra assim Você pode misturar Com um pouquinho de preto E aí você vai criando também Dá pra deixar ela bem escura Eu não usei preto Porque ela já era bem escura Tá? Então eu fui bem escurecendo Bem o côncavo Ficou bem escuro E aí depois eu voltei Com o primeiro pincel Pra dar acabamento Nas bordinhas E voltava com o M110 Pra dar acabamento Deixar tudo bem esfumadinho Tem que tomar cuidado Pra não deixar essa sombra Ultrapassar a primeira Porque senão a gente Perde o degradê Então tem que deixar Cada sombra no seu lugar E aí com o corretivo Caramelo da Maquie E o pincel M310 Da Michelle Palma Que é um pincel Pra cut maravilhoso Eu limpei o centro Da pálpebra E peço pra ela olhar Pra cima E aí sim Pra eu poder ver O limite Até onde eu posso ir Com esse cut E aí sim Eu fui limpando Toda a pálpebra Nessa hora gente Segura na mão de Deus E vai Porque você tem que ter Uma mão bem firme Quem já fez cut Sabe né Eu assim Demorei muito tempo Pra prender o cut Mas agora Até que eu consigo fazer Mas mesmo assim Tem que tomar cuidado E tem que ter a mãozinha Bem firme E aí eu vou descendo Pra pálpebra Só que eu não Não deixo Essa marcação Toda reta Sabe Eu volto E deixo ela meio Tipo Ficando mais fininha Na pálpebra móvel E aí eu dou batidinhas Com essa mini esponja Pra tirar as marcações Nas extremidades Ela vai afunilando Assim na pálpebra No côncavo Ela é maior E aí no centro Da pálpebra Ela vai ficando mais fininha Isso dá um efeito Muito legal Na hora que você Coloca a sombra E tal E eu fiz a mesma coisa No outro olho Peço pra pessoa Olhar pra cima Pra eu não perder O limite ali Até onde eu posso ir Com esse recorte O recorte tem que ser Bem certinho Né gente Cut Vocês sabem que A mão tem que ser Bem firminha Mas devagarzinho E com paciência Dá tudo certo Aí eu vim com a mesma sombra A primeira sombra Que eu utilizei No esfumado Aquela verde cintilante E comecei a selar Com um pincelzinho Bem pequenininho Perto do recorte ali Tem que tomar muito cuidado Eu dou batidinhas Não arrasto E aí comecei a trazer Pro centro da pálpebra Depois eu misturei Com uma sombra verde Tipo bem aberta Assim uma verde Quase que verde limão Mas um pouquinho mais clara Pra misturar com essa sombra Pra deixar um pouquinho mais clara Ela nem ficou no tom real dela Porque tava misturada Com a outra Né ó E aí eu fui dando batidinhas Gente com um pincelzinho De precisão Tá vendo que na pálpebra móvel Ele fica mais fininho Né Dá um efeito assim Bem legal E aí eu volto com o pincel M110 da Michelle Palme Volto com o pincelzinho De precisão E vou fazendo todo esse trabalho Realmente é um trabalho Demora muito Pra você conseguir Um degradê legal Essa é a parte mais Trabalhosa da maquiagem Mas assim gente Com paciência Tudo dá certo E fica lindo no final Tá Essa parte de transição É bem complicadinha mesmo Mas é só você ir voltando Com o primeiro pincel E com o outro Tá vendo que eu tô sempre Dando acabamento Com o pequenininho E a sombra verde Bem escura Nas extremidades Deixando tipo Bem na diagonalzinha E vai dando tudo certo O importante é não Parar de esfumar Tem que esfumar bastante E eu sempre volto Com o primeiro pincel E tô dando sempre Acabamento pra criar Essa transição de cores Bem legal Apliquei o delineador Em gel da Inglot Dentro da linha d'água Não tem segredo E aí depois eu peguei Um pouquinho desse delineador Bem diluído Direto no pincelzinho De precisão E já fui fazendo Um esfumado ali Rente aos cílios Eu não fiz toda a marcação Eu já preferi Vim e ir esfumando Achei que ficou Mais rápido E mais fácil também E aí fui esfumando Depois eu selei Todo esse esfumado Com uma sombra marrom escura Não tem segredo É uma parte bem simples E aí eu dei acabamento Ali com o pozinho 05 da Vult Porque às vezes Cai alguma sombrinha E tudo mais Eu dei acabamento Deixei bem arredondado E depois eu espalhei Com um pincelzinho Para não ficar Essa marcação aí Que fica Misturei A pastinha de sobrancelha Black and Brown Da Colourpop Com a bungee brunette Eu tenho bem pouquinho Da bungee brunette Mas eu misturei as duas Para não ficar muito escura Porque Apesar do cabelo dela Ela ser bem escura A sobrancelha A sobrancelha não era tão escura Então eu deixei A sobrancelha mais marcadinha No final Eu estou gostando muito De fazer a sobrancelha Depois agora Não estou fazendo mais recorte Gente Como a gente muda né Porque eu não me imaginava Sem fazer recorte Mas agora eu estou amando Eu acho que fica Uma sobrancelha muito natural E aí no comecinho Eu não pego mais produto E só faço realmente Tipo imitando uns pelinhos Assim Fica maravilhoso A sobrancelha Fica uma coisa Mais natural O foco não fica Na sobrancelha Fica realmente Nos olhos E na pele Então eu estou gostando Muito de fazer assim E aí eu usei Um pincelzinho arredondado Para corrigir Essa sobrancelha Eu gostei bastante Ele é um pincelzinho De precisão Bem arredondadinho E aí eu fui fazendo Como se fossem Uns pelinhos ali no início Apliquei a máscara De sobrancelha Na cor 3 Da Louis Ance Eu gosto muito Para deixar os pelinhos Bem penteadinhos Apliquei máscara De cílios Nos cílios superiores E inferiores também Essa máscara É da Tango Que eu gosto muito E os cílios dela É bem enroladinho Gente Então eu não apliquei muito Para não dificultar muito Na hora de colocar Cílios postiços Porque quem tem os cílios assim Você tem que ter um pouquinho Mais de cuidado Apliquei o batom Jasmine do Pausa Para Feminices Eu nunca tinha usado Esse batom Em uma pele negra Assim tão escura E eu amei Ficou um nude maravilhoso Gente Nossa Ficou muito lindo Eu só tinha usado Esse batom em pele Mais clarinha E eu amei Na pele dela Ficou um nude quente Ficou muito lindo mesmo E eu amo O batom nude Principalmente para pele negra Eu acho maravilhoso E eu apliquei os cílios Apliquei os cílios de Minky Do AliExpress Não tem segredo É um cílios bem cheinho Mesmo E aí eu fui pedindo Para ela olhar para mim E aí eu ia Apertando Opa E fui apertando Bem direitinho Porque tem que unir Para não ficar Aquele risco Assim na pálpebra De espaço Entre os cílios Postiço e o natural Então você tem que ir apertando Bastante Então é isso meus amores Espero muito que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de clicar Gostei aqui para mim E me contá-los Comentários O que você achou Um beijo E até o próximo vídeo